O que é o tonelado? O que é o tonelado? O que é o tonelado? Aqui galera, olha Só de bico Presa de tonelada Hoje é treze Domingão aí Treze Do onze De dois mil e vinte e dois Solta tonelada Solta Aqui vai pro meu parceiro Rafinha Meu parceiro Jaco Botou essa peça na minha mão Olha a soltura Aqui vai pro Majora de Naldo Vai pra Cristiano Melo Rocino, Rocieno Vai pra Meu parceiro Gutinho Flávio do Gás Flávio de João Câmara Meu parceiro Josiel Dan João da Zebra Vai pra Aurino das Goiaba Dom Ramos Dom de Messias Tá agindo Vai pra Enfim galera Vai pra todos Do grupo dos taboqueiros Fanato pro pássaro E Avo de luxo Hoje é treze Do onze De dois mil e vinte e dois Galo tonelada na pegada Show E obrigado viu Tchau 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 Tchau